É nessas horas que eu percebo o quanto o nosso cinema nacional ainda vai crescer Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues Bom, hoje eu vim trazer um vídeo especial falando do Curta Nacional Pináculo que estreou recentemente aí no YouTube Antes de continuar eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e vamos ao vídeo Bom, eu vou falar um pouco aqui sem spoilers desse Curta e depois eu vou entrar em terreno de spoilers porque eu preciso explicar algumas questões desse filme principalmente no trabalho de estudo de personagem que a gente tem aqui Bom, Pináculo é escrito e dirigido por Tom Frauches e temos aí como protagonista o Andrew Freitas que também atua como produtor executivo do filme Nós também temos aí no elenco a Maria Rita Silva e o Rafael Cruz E esse filme nós temos também como um dos produtores o meu amigo Luca Leal do canal L79 Inclusive ele que indicou esse filme para a gente e quando eu conferi eu percebi o quanto que o nosso cinema nacional precisa ter mais relevância e realmente é uma experiência que vale muito a pena vocês conferirem Pináculo conta a história do Mauro que é interpretado pelo Andrew Freitas que é um homem que está vivendo por umas crises vive ali trancafiado dentro do apartamento dele O que eu posso dizer desse personagem do Mauro é que é uma pessoa que está sofrendo de crises de ansiedade, de depressão e ele está tentando achar um método ali para sair ou não Na verdade eu acredito que o Mauro ele já chegou assim numa etapa da vida dele que ele já desistiu de tudo que o que vier daqui para frente para ele é Luca Bom, não vou entrar em muitos detalhes da história eu vou deixar isso para parte com spoilers, beleza? Mas uma coisa que eu posso afirmar para vocês com todas as letras que é um trabalho sensacional A gente começa ali pela fotografia do filme que está impecável, sério mesmo está essa cor meio azulada, aquela coisa assim e transmite toda a agonia que o personagem principal sente E outra coisa também que eu preciso falar é da montagem A montagem desse filme está muito bem feita Os cortes e entrecortes, principalmente quando a gente vê alguns closes em determinados objetos ou até mesmo no olhar do personagem Cara, ficou muito bem feita a montagem É uma coisa assim muito louvável principalmente se tratando de um curta nacional independente Aprenda aqui, Matosara E também a captação de áudio que está excelente Então a gente vê que o som está bem audível, a gente pode dizer assim Então não está nada assim fora do lugar Eu vi um filme nacional que inclusive está disponível na Amazon Prime Video Que, cara, a captação de áudio é terrível E a gente vê todo o cuidado, todo o trabalho que eles tiveram aqui nesse filme Os atores, com certeza, de tudo que eu falei aqui Eu acho que os atores é a melhor coisa do filme inteiro O Andrew Freitas interpretando o Mauro Ele está excelente aqui Ele consegue passar toda a agonia Todo o sofrimento Todo aquele sentimento de confusão Que o personagem dele está passando Ele consegue transpassar pra gente O telespectador A Maria Rita Silva, que interpreta a garotinha Ela rouba a cena totalmente aqui Eu gostei muito de como ela confronta o personagem do Mauro E ela está excelente Ela tem uma dicção muito boa Uma atriz mirim de responsa E também nós temos uma pequena participação especial do Rafael Cutch Que interpreta um entregador Que, cara, o pouco que ele aparece Ele incendeia-se o lugar Que você se sente muito abraçado pelo personagem dele Ele tem um carisma sem igual Sério, quando você for assistir aparecer esse personagem Você vai desejar que ele tivesse continuado no filme inteiro Então é basicamente a parte sem spoilers Que eu posso dizer de Pináculo é essa Agora sim eu vou entrar numa análise mais detalhada Com spoilers Se você ainda não assistiu o filme Eu vou deixar o link na descrição Está disponível no YouTube É 21 minutos apenas Vão lá assistir Depois volta aqui para comentar com a gente A parte com spoilers Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender O que é Pináculo? Pináculo significa o ponto mais alto de alguma coisa E aqui a gente pode usar com um sentido figurado Que o Pináculo aqui é o auge do sofrimento De tudo aquilo que o Mauro passou durante o filme Ou seja, ele chegou no ápice da sua dor No ápice do seu sofrimento E a gente percebe isso de uma forma muito plausível Porque o personagem consegue passar Eu sou uma pessoa que também já passou por algumas crises de ansiedade E na primeira cena, a cena de abertura Quando vê ele ali com as mãos tremendo Se coçando e tomando remédios E aquelas coisas Gente, a pessoa quando sofre de crise de ansiedade É exatamente daquele jeito Então eu não vi nada fora da curva nessa questão E por isso que o título do filme é Pináculo Porque a gente vê aqui, na verdade, duas pontas, certo? É como se fosse uma faca de dois gumes Então o Mauro chegou no ápice Mas ao mesmo tempo ele chegou no fundo do poço Ou seja, o ápice dele também é o fundo do poço É uma faca de dois gumes E aqui a gente vê um estudo de personagem muito, mas muito profundo E que não ficaria tão bom se não tivesse todo o trabalho E todo o empenho dos atores Então o Mauro tem uma desconstrução muito interessante durante o filme Porque a gente vê cada parte dele confrontando com ele mesmo Então essa garotinha não é ninguém, digamos assim, além dele mesmo Essa garotinha é como se fosse um reflexo de uma pessoa que ele quer se tornar Ou seja, essa garotinha é aquilo que ele mais almejava ser fora daquela casinha ali, né? Fora dos sentimentos de perturbação que ele tem É tanto que tem momentos que ele confronta essa garotinha Que eu tô ficando louco, eu tô imaginando você Eu com essa idade, tendo uma amiga imaginária Isso é coisa da minha cabeça e tal Sendo que, na verdade, essa garotinha é um próprio reflexo dele mesmo De algo dentro dele que quer se libertar desse mal Ele, no fundo, ele quer se tornar uma pessoa bem-sucedida Ele quer se tornar uma pessoa livre E essa garotinha representa perfeitamente isso que ele quer se tornar Mas, quem teve depressão sabe disso Quem tem crise de ansiedade sabe disso A gente, na medida que a gente quer se libertar desse mal A gente também não quer Ou seja, então tem momentos que a gente quer ficar preso Dentro daquele mundinho ali Só passar o dia todo em casa assistindo Da mesma forma que é com o Mauro Então, isso foi representado muito bem aqui nesse filme Depois que o entregador apareceu A garotinha até fala com ele Olha, você já teve uma evolução Você já arrumou seu apartamento Você teve contato com uma pessoa depois de tantos dias Então, a gente vê o processo de como o Mauro lidou com essa situação Lidou com essa crise de ansiedade e essa depressão Então, eu acho o trabalho de construção de personagem O estudo de personagem aqui muito forte Porque realmente não é fácil fazer esse tipo de papel Gente, parece ser fácil, mas não é Eu acho que se não fosse o total empenho E a 100% de entrega que o ator Andrew Freitas Trouxe aqui nesse filme Não teria um resultado tão eficaz pra nós Então, cara, é basicamente isso O Pináculo é um filme nacional assim Que vale muito a pena No momento que eu estou gravando esse vídeo Ele já foi selecionado para três festivais internacionais E eu já estou aqui na torcida pra que vença E, gente, vamos valorizar o cinema nacional Tem muitos brasileiros talentosos aí Que merecem todo esse prestígio Que merecem esse reconhecimento Beleza? Então, muito obrigado, galera Por vocês terem assistido esse vídeo até o final Eu deixo aqui os meus parabéns A toda a equipe de Pináculo Já desejo muito sucesso Já esperando pelos próximos filmes, com certeza Então é isso, galera Um beijão E até a próxima E até a próxima